Viva eu sim, para alegrias de vocês, tem que cantar na escola, viva eu sim, vambora, vambora, aconteceu e novamente estou aqui, só um amor, alegre e solta nessa boca aí, não tem tempo ruim, e qualquer hora é hora, eu vou cantar e salvar agora, não tem tempo ruim, e qualquer hora é hora, eu vou cantar e salvar agora, sou a verde e branca, a de Riteroi, sou a espelha da esperança e da paz, não tem tempo ruim, e qualquer hora é hora, eu vou cantar e salvar agora, Viva eu sim, para alegrias de vocês, tem que cantar na escola, vambora, 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 v Obrigada a cada um de vocês que estão presentes. Obrigada à Prefeitura de Niterói. Obrigada a todos, todos. Superliga. Obrigada pelo carinho, por serem muito, muito, muito gente boa. Presidente Cleito, obrigada por tudo. Vambora, miscola. Só depende de vocês. Vamos cantar, cantar, cantar. É Cubango! Falou Cubango! Vamos com tudo, vamos com tudo. Eita lasqueira. Vambora. Microfone 1, Zé, por favor. Bateria, ritmo folgado. Falou som, microfone 1, por favor. Vambora! Vambora! Bateria, ritmo! Bolagão Combo! Colocou, bombo! Bateria, ritmo! Bateria, ritmo! Ludmila, é tenso a si mesmo ou será que tem algum problema no carro do som? Com certeza tem algum problema e isso gera uma tensão, não só nos componentes do carro do som, como também na toda a escola. Olha só, o presidente da Superliga está falando com ele, alguma coisa tem? A presidente mandou chamar o presidente da Superliga ali, na hora que ele começou a cantar ela mandou parar e mandou chamar. Alguma coisa está acontecendo, o Cleiton Ferreira, presidente da Superliga, está falando com a Patrícia Cunha, presidente da Acadêmicos do Cubango, com o intérprete, vamos ver. Eu arrisco um retorno, porque quando ele fez o grito ali, o aquecimento, eles se desencontraram ali no som. Alô, Niterói! Alô, Niterói! Alô, Niterói! Vambora, gente! Vambora, vambora, vambora! Vem que aí, tchau! Tá gostando? Então toma! Sim, Niterói do Clema! No Clema! Ritmo Fogado! Vala Marcelo! Vala Vini! Soltubiço, Maestro! Parece que o carro não estava chegando. Vamos lá, querida! Ninguém segura acadêmicos do Cubango! Avante, família verde e branca! Bora! 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 O toque do tambor e para a minha casa! Salve a nação, vambora! Salve a nação, vambora! A luz do candomblé, auê e Yorubá, auê! A boa lapiada surgiu no raiar de outro dia! Nasceu no solo perto da manhã, a nação! A nação, que veio em Yorubá, que hoje a lua vai ser! Comprar suportes de valentia, o do ar se cresceu! E o terceiro, e o terceiro, e o terceiro, e toda a minha vez de Yorubá, criou a sua força de agirta! A muita luta, nós entregávamos jamais as suas crianças e seus vivos lá! Vambora! 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 As forças da turma, comprando a união! Vambora! 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 Um gato em oração, que o ideal da liberdade não seja a ilusão! O prato do corpo é a união, o prato em oração, que o ideal da liberdade não seja ilusão. E nessa viagem surge a imagem de um mundo como eu sou, em nosso chão a reunião de tradições e nois sementes, nois sementes, nois sementes, nois sementes, nois sementes. A Sagrada Bahia, na Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador, de todo o sol, o candomblé. O candomblé, 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 o cabra lá piaça. O torre do tambor E para a minha terra Salve a nação O amor Raiz do campo ao pé Auei, Ioruba Auei, a bola da triagem Surgiu O raiar de um novo dia Nasceu O solo branco da maia A nação A nação E hoje a culpa E a comissão de frente da Cubanco Já entrou Na avenida Representa a chegada dos orixás No novo mundo O responsável pela comissão de frente é o Tonitara São cinco mulheres Sete homens Doze no total Nome do figurino Chire Vontado em oração Ludmila Aquino Você que sabe tudo Já foi tudo Como é que está A evolução da comissão de frente? Eu acho perfeita Perfeita porque o Tonitara é um craque nisso Você pode observar Os sincronistas de movimentos O próprio figurino Esses dois elementos que vem à frente O bailado é muito lindo E Luzia Como você defende Sem Nenhum tipo de De alegoria, né? Sempre Só com a dança É assim que eu acredito Na comissão de frente E uma comissão de frente Que você olha E você identifica o que ela quer dizer Quer dizer O renascimento A terra E aqueles que os criaram O Shalá E a Luzia E o Luzia Então Faça compreensão do enredo E da comissão de frente também A Luzia E a Luzia O dole do tambor Vem para a minha terra Salve a nação Da cor E raiz do candombé Auei Yoruba Auei Agora A Luzia Surgiu Surgiu O Raiar Jorubu Nasceu 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 Que belo casal De mestres de sala E porta-bandeira Ei, Verônica Como eu esperava Fantasia maravilhosa Olha a desenvoltura Do dia Por que que esse traje Representa É Aline Flores E o Diego Falcão Muito bom ver o Diego Falcão aqui Saudade Um bom mestre de sala Passagens por grandes escolas Né, Luzia Passagens por grandes escolas Sim Muito diferente E a Aline também Belíssima Uma leiga como eu Poderia dizer Que foi um bailado Diferente Com aquela coisa De ir pra frente Pra trás Não foi? Olha Ali já deram Uma palhinha É que eles estão bem alinhadas Tá? Sincronizadas Eu daqui já observei 20 canhas de dança E o mestre Saiu e porta-bandeira A gente já observa logo É olho no olho Mão na mão Aquela coisa Aquele sorriso Aquele olhar Que já passa a confiança E eles dois têm isso E a bateria E a bateria entrando na avenida O nome da bateria O nome da bateria é o Segredo de Oçaí A minha rei A minha rei de maior Criou a suprema dinastia Pra mudar a luta Não se entregavam jamais Nas suas peças Foi o seu tiro Eu fiquei agora um pouco apreensiva só com a saída da bateria já Porque a comissão de frente já chegou aqui pra nós Que vem ali Então a escola não tá Com isso a gente tem uma ideia Que a escola não tá muito grande É, vamos ter que aguardar, Lucila Vamos ter que aguardar pra mim Na Sagrada Maria Na Casa Branca do Engenho Velho Em Salvador De todos os outros Pouca do velho Seu império É salvo para os seus morados O toque do tambor Em barulho Salve a nação A raiz do candomblé A ue em Yorubá A ue A goada de axé O toque do tambor Em barulho E a minha fé Salve a nação A raiz do candomblé A ue em Yorubá A ue A goada de axé Surgiu o raiar de um novo dia Nasceu no solo prédio da manhã única A nação de rei Liorba Que hoje a fulpa não tem A nossa fulpa e paretia O todo ar se fez E o destemido E o destemido na minha fechóió Tirou a sua fulpa de energia A água da loura Não se entregavam jamais As suas crianças Os seus divas Cultuam as forças da dor No prato, no prato, na união O prato, em oração Que o ideal da liberdade Não seja ilusão No prato, no prato, na união No prato, no prato, no prato No prato, no prato, na união Que o ideal da liberdade Não seja ilusão E nessa viagem Sonja a imagem de um mundo proibir o som Em nosso chão A reunião Ai, tô tensa aqui Tá difícil entrar esse carro, Ludmila E o que tá me assustando É que o componente Que tá segurando o carro Com o próprio corpo Ele já foi amassado algumas vezes Mas tá resistindo Eu não sei se o carro tá com problemas Se ele tá com problemas de direção Ou se ele tá quebrado mesmo É, ele tá desviando pra esquerda E o... Olha lá Meu Deus O integrante da escola tá sendo amassado ali O problema da roda maluca É que se a pista não tiver totalmente alinhada A tendência é que ela ir correndo pro lado Eu ia falar isso agora Ali na frente, aqui Com certeza tem uma roda maluca Se ela quebrar, ela faz isso Ou se não tiver alinhada, ela faz isso Eu acho que ela empinou ou quebrou Eu acho que pode ter empinado É que nem um carro em supermercado aqui É Porque você vê que eles tão trazendo no MUC mesmo Olha aí, ó Estão E não é só com um carro Esse é outro Esse é outro carro também com... Parece que com problema E um carro muito bonito, hein Muito bem acabado Isso que eu ia falar Um carro muito bonito Bem acabado Com fantasias bonitas Um destaque tá riquíssimo Mas infelizmente... Um momento muito tenso Porque se esse carro não passa, faz o quê? Ali você teria que ter de plantão um ferreiro Que pudesse entrar ali embaixo agora E tirar ela E viria só com as rodas laterais Carro muito bonito É, a gente tá falando O salvador de todos os outros O candomblé O candomblé E o seu império A chama de nosso índice O toque do tambor E para a minha fé Salve a nação da cor Raiz do candomblé Auei, Yoruba Auei, Yoruba Auei, Yoruba E eu concordo com o Carlos Carvalho Ele espera Ele tem esse machuco E nós também Um abraço Olha, diante disso Olha essa imagem Que a gente tá fazendo Olha o buraco Que já tá em função Do problema dos dois carros Da Cubão Já tem um buraco Lamentável Lamentável mesmo Bonito carro A roupa dos destaques A roupa da composição As forças da vida E do prato Compadre a união O prato Em oração Que o ideal da liberdade Não seja a iluminação E do prato Do prato A união Compadre a união O prato Em oração Que o ideal da liberdade Não seja a iluminação E nessa viagem Surge a imagem De um mundo promissor Em nosso chão A reunião De tradições E novas E as sementes Estou de morrer A sagrada Bahia Acredita, Bichu Acredita, Bichu Vamos lá Em Salvador De todos os lugares O candomblé O candomblé E o seu império A chama A chama que não se foi O toque do tambor Embala minha fé Salve a nação da cor País do candomblé Auei, Yoruba Auei A boa latinha O toque do tambor Embala minha fé Salve a nação da cor Raiz do candomblé Auei, Yoruba Auei A boa latinha Bom, a comissão de frente Está se aproximando aqui Da nossa cabine Da TV Alerta Com o braço forte Com o braço forte E para a tira Com todo o ar se percebeu E o destemido E o destemido Diz da gravação do carbone Com o braço forte Com o braço forte Em nosso chão, na reunião de tradições e louvações As sementes floresceram na sagrada Bahia Na casa branca do Rio de Janeiro, em Salvador de todas as suas O cantorbreque, o seu império, a chama que não se despegue O toque do campo, embala minha fé Salve a nação, na rua, país do candomblé Auei, urubá, uê, uma boa lábria O toque do campo, embala minha fé Salve a nação, na rua, país do candomblé Auei, urubá, uê, uma boa lábria Surgiu o raio de um novo dia É gente, olha só, nesse momento o problema continua O carro continua Sem conseguir ir reto Chegou já quase a derrubar a cerca, a barreira de proteção Jamais, as suas crenças, o seu digno alto O do, a mão, as forças da vida E do prato, no prato, a união O grato, em oração Que é o ideal da liberdade Belíssima apresentação Jerônica, tá linda, hein? Belíssima apresentação Giro maravilhoso, vai Diego Falcão, elegante Muito bem vestido, né? Eu ia falar exatamente isso, né, Verônica? Muito bem vestido na Cubango Tá bem representada essa noite E agora na tela a aula das baianas Aliás, a Cubango até agora se apresenta muito bem vestida Vestida ricamente E aí o flagrante lá da presidente da Cunha Vamos trombar-se a Cunha conversando Enfim, deve ser um momento muito intenso, né? Aí se organiza durante um ano Se prepara pra apresentar um espetáculo E vem cheio de garra pra tentar voltar A série a qual pertencia E de repente acontece uma situação dessa Eu acho que é muito frustrante Muito, muito As pessoas ensaiam, se preparam Têm seus sonhos Almejam a segunda E de repente dá isso A criação da Hassak Iniciada na África Há alguns centenas de anos E transformada pela fé no Brasil Culminando com a criação Do primeiro terreiro de candomblé em Salvador Na Bahia de São José E a Academia Currucubana Traz essa releitura Para o Carnaval de 2023 Para continuar contando essa história tão rica O toque do tambor Embala minha fé Salve a nação Na cor Raiz do candomblé Auei Urubá Auei Urubá Auei Urubá Auei Urubá O toque do tambor Embala minha fé Salve a nação Na cor Raiz do candomblé Auei Urubá Auei Urubá Auei Urubá Auei Urubá Mas eu acho que também tem uma coisa muito importante Que a gente tem que falar, gente É a distância dos barracões Para trazerem os carros para cá As ruas esburacadas para o que passam Postes Fios que não são retirados E aí você tem que fazer um monte de manobra Com esses carros Não é fácil Um desfile aqui Não é fácil E a resposta é essa aí Olha, imagens do carro que O pessoal está fazendo um esforço Força mesmo Para manter ele reto E assim mesmo Ele teima Por causa daquela roda louca E ir para a esquerda E vai batendo nas grades de proteção Vamos ver Porque você vê uma escola dessa luxuosa Você não acha que o presidente não iria gastar o dinheiro com a mecânica Seria o mínimo Gastou, mas até chegar aqui Sofre Infelizmente é a realidade Mais palmas para o pessoal da força Que está levando o carro na mão mesmo Empurrado Não está deixando buraco E está levando Parabéns para o pessoal da força Na força Literalmente da força Parabéns Parabéns Música É gente, e agora esse carro também, aquele outro com problema, estão puxando ele, os dois carros com o mesmo problema, ele não está indo em linha reta. Música E são dois carros extremamente pesados. Música É a terceira escola, o que nos vende umas imagens lindas, porque a iluminação ali, o terlão é muito bonito. Música Vamos ver, vamos ver. Música 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 Lindíssima rainha de bateria da Rubamba, hein? Música A gente vai mostrar daqui a pouco. Música Música A rainha e a madrinha. Música Você vê aí essas imagens que eu falei agora, da rainha e da madrinha de bateria da Rubamba. Música Música Esse vermelho é lindo, né? Música Música É uma combinação de cores maravilhosas, com amarelo, abóbora, vermelho e dourado. Música São as cores quentes, né? Música Música E aí a gente tá com esse branco aqui, ó. Música Eu acho que se ela tivesse continuado, sem entrar, seria mais fácil pra cobrir esse buraco até o outro carro chegar. Música Aí é muito problema com uma escola só, né? Música 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 Na minha opinião, não deveria ter entrado. Música Deveria ter enchido aqui, onde estava, segurar a cabeça da escola até o outro carro chegar. Música 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 Olha, o carro com problema, repare, eles tiraram as pessoas pra poder, pra poder... Música Ele se mover melhor, pra ficar mais leve, tiraram os destaques. Música Música Lembrando que perde ponto assim mesmo. Música 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 Sinceramente, eu não entendo esse diretor de harmonia que tá mandando os componentes correrem, se o carro tá encasgado ali. Ele tinha que deixar todo mundo ficar aqui na pista, gente. Música Puxando o carro. Música Mas, infelizmente, se já tem gente aqui sem fantasia, é aquilo que ele falou. Música 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 É, o carro tá vazio passando aqui em frente à cabine da TV e você tá vendo aí na sua tela. Tiraram as pessoas, né, pra ficar mais leve. Música E tá apertado passar aqui, viu? Música O pessoal da força tá espremido aqui na grade. Música 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 Estão tentando, olha lá. Foi exatamente o que você falou, né? O problema é o que ia vir à direção também. Ficou bem visível agora. Lamentável. Está aqui na nossa frente. Eu estou apavorada que esse rapaz aqui se machuque. Ele está entre a grá de ferro e o carro. Olha, está passando uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida foi levada de maca para o lado da dispersão. O carro é tão bonito, né, Luizinho? Muito bem acabado. Tecidos maravilhosos. O acabamento está perfeito. A pintura. Cara, está muito difícil. Está muito difícil. Para a pessoa se machucar aqui não custa. O cara está apertado. Meu Deus. Ai, que desespero. O funcionário da Cubango, eles estão tentando passar com o carro. Ele fazendo força de um lado. Acabou sendo imprensado aqui. Olha, gente, por mais que ele esteja assistindo a gente, que pense que nós estamos aumentando, mas está desesperador isso aqui. Rapaz, agora teve que bater muito forte aqui, porque estava sendo imprensado completamente. O carro não tem menor condição de passar. O carro não tem a menor condição de passar. Estão conseguindo, estão conseguindo passar Olha, desesperador, desesperador aqui em frente Graças a Deus Que garra do pessoal da força, diretoria Essas imagens que vocês estão vendo São de uma câmera aqui dentro da cabine Mostrando a tentativa de tirar o carro Estão conseguindo agora E todos Tudo aconteceu aqui em frente Todos mostrando que são com o banco mesmo Ali, é diretor de ala, diretoria da escola Todo mundo empurrando Só não entendi porque que tá voltando Pra cima, né, que herói, pra cima Surgiu no raiado no dia Brasil, Brasil Brasil, o sol do leste da raiado no mar A nação que veio ao mar E hoje a poupa não tem que estar E com o braço já suporte E com a garantia O tudo a ser feio, Senhor E o destino de coronaria Rechou-lhe-ó Criou a sua própria senhora É um trabalho conjunto Da cubango, de diretores, da Superliga Todo mundo empurrando, puxando Tentando passar com o carro O que eles vão fazer agora É tentar passar a ala pela esquerda Eles estão direcionando a ala pra lá Olha, eles estão passando pelo canto Essa aí É só o amor, toda a sua história O candombé e o seu empê A chama, a chama O toque do tambor E para a minha fé Salve a nação, o amor Raiz do candombé A lei Yoruba, a lei A goala que a axé O toque do tambor E para a minha fé Salve a nação, o amor Raiz do candombé A lei Yoruba A goala que a axé E surgiu, surgiu O caia de hipologia Nasceu O sol verde da mãe África A nação Que teve o lar Que hoje a culpa Com quem gosta Com braços fortes É valentia O toque do ar Sem ter Sem o olhar E o destino Que tornaria Entre o lar Que linda A roupa dessa porta-bandeira Muito bonita Eles vêm falando Sobre a partura Brota sobre a terra Agora aqui na nossa frente A gente já começa a ver A escola respirando mais Agora que garra, hein? Eles não param de cantar Um minuto Vocês estão vendo já uma porta-bandeira Aqui no vídeo Linda, linda a roupa dela Magnífica O terceiro casal de Mersalho Porta-bandeira É Caelane Costa e João Neto Vem representando os filhos do candomblé Figurilo lindíssimo, né, Verônica? Muito bonito Bem diferente, né? Bem levinho Olha quem apresenta, Verônica Moranguinho 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 Música 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 É, eles estão chegando, estão empurrando o carro, ao contrário, dando ré. Eles estão num vai e creem, porque eles estão fazendo a direção manual com ferramentas ali, ó. É, estão chegando o carro para trás, está uma loucura. Acredito que eles estejam estacionando o carro. Música Olha, essa imagem mais de perto mostra o que eles estão fazendo. Eles estão tentando encostar o carro para o outro lado, e as alas estão passando para o outro lado. Música 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 Bom, esse carro está direitinho, está andando bem, mas tem um problema. Lá na frente está o carro parado. A gente não sabe o que vai acontecer. Música E a movimentação e a tentativa de tirar, botar para o lado, de fazer alguma coisa com esse carro, continua. Eles conseguiram passar uma ala pelo lado, mas o resto parou. Música Se o carro não fosse tão grande, teria uma facilidade de pelo menos deixá-lo ali. Música Música Vamos rapidinho até a dispersão, que a gente está com informação sobre o carro. Vai lá. Pois é, Mônica, eu estou aqui com o Paulo César, que é o diretor de Harmonia. Ele passou aqui empurrando o carro com muita dificuldade, né? E isso daí aconteceu em dois carros, alegórias. Não, no nosso não foi que tenha quebrado. É que ele foi construído com quatro rodas malucas. Então, quatro rodas malucas, ela não tem uma direção certa, entendeu? Então, nós tivemos muita dificuldade, muita mesmo. Mas o resto, nós passamos de boa, numa boa. Normalmente o carro tem uma direção, ele tem um volante. Exatamente, e esse nosso não teve. Foram quatro rodas que, entendeu? Então, dificultou, precisou de muita gente para empurrar e dava a impressão que a roda estava quebrada, mas não estava. E nós passamos, graças a Deus, com toda dificuldade. Acabou prejudicando um pouco a escola, né? Sempre prejudicou, só o resultado vai dizer. Entendeu? Valeu! Boa sorte. E com você, Mônica? É, pois é. Quatro rodas malucas já é uma coisa bem estranha, né? Enfim, prejudicou muito. Passou uma água e o carro continua aí. Ele não tem uma solução para esse carro. Até agora. Bateria saindo do recuo. Mônica, você recebeu a reunião, a reunião, de traduções, renovações. Alô? Mônica, apesar dos contratempos aí com as alegorias, a escola veio demonstrando muita vontade de vencer, de apresentar um carnaval bonito, com um enredo que se fez, que se desenvolveu muito bem. Vamos torcer para que esses contratempos se resolvam da melhor forma possível e a escola possa continuar apresentando um belo carnaval. Mônica, a Cubango já defendeu esse enredo lá atrás? Já defendeu, sim, em 2005 e não sabemos por que motivo houve o mesmo problema com as mesmas alegorias à época. Eu recebi essa informação recentemente e dei uma conferida aqui e parece que é verdadeira. Vamos na dispersão de novo sobre o carro. Oi, Mônica, tudo bem? Eu estou aqui com a tia Preta, que é a diretora da ala das Baianas. Ela que tem 86 anos, 63 anos, 86 anos, 63 anos de escola e está aqui em mó garra, apesar desse problema no carro alegórico, né? Ela vem dirigindo uma ala de Baianas, com quantas Baianas? Vem dirigindo com, acho, quase 40, umas 34, mais ou menos, entendeu? Uns 34, mais ou menos, quase 40. Uma ala que requer todo um cuidado, né? Porque são senhoras. Cuidado, tem que ter cuidado com tudo, tem que ter paciência com tudo, com todas delas, porque a gente precisa delas para entrar, para o desfile. Nós não podemos, eu não posso vir sozinha para a avenida, tenho que trazer elas, entendeu? E elas são muito importantes para mim, entendeu? Para mim e para a escola, né? E eu sou uma cubanguense, que eu tenho sangue verde e branco, entendeu? Tenho meu sangue verde e branco e eu vou ser cubanguense até Deus me levar. Isso aí, apesar de todos esses contratempos, né? A gente encontra ainda gente com muita garra, com muita vontade de vencer. Mônica, com você. Olha, parece que finalmente conseguiram que o carro se mexesse e empurraram. E a escola está passando. Vamos ver se é isso mesmo. Gente do céu, vocês que estão acompanhando a gente até agora, que desespero, que desespero. E Mônica, a câmera chegou a pegar a gente aqui dentro. Você chegou a ver as kits de costas? Gente, parecia que o carro ia entrar aqui. Nesse momento eu estava aqui fora e eu vi duas pessoas quase, quase tiveram suas pernas imprensadas. Olha, já está com 49 minutos. Já passou o tempo. E esse amanhecer lindo que a gente está testemunhando desde ontem aqui na Edgar. Cardoso. Hernani Cardoso, desculpa. Errei aqui o nome da nova intendente Magalhães. Olha que céu maravilhoso. Isso é cor de céu, gente? É cor das alegorias que a gente viu na avenida. É cor das alegorias que a gente tem visto na avenida. O nascer de um novo dia. A Cubango estava esperando exatamente clarear, as coisas clarearem. E clareou realmente. Salve a nação, na cor, raiz do cadavé. Auei, urumauê. A boa da piagem. O toque do tambor e para a minha fé. Salve a nação, na cor, raiz do cadavé. Auei, urumauê. A boa da piagem. E surgiu, 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 com raia de homogia. Nasceu, no solo leste da Bahia, a nação, o guerreiro e o bar, que hoje acupam o governo. Com braços, com braços, com braços fortes, em valentia, o doutor lá se fez, senhor. E o destemido, que o destemido, oraria, rei de olhão, criou, na supremo de nascer. E já subiram as pessoas de novo no carro, rapidinho. Não é aquele, mas é o que tinha, não é o mesmo carro acidentado, mas é o carro de onde que tinham descido. É uma pena que a gente não possa prever essas coisas, não é? Na casa branca, no engenho velho, tem salvador de todos os outros, o cadavé, o cadavé e o seu empenho. A chama, a chama que não se levanta, o toque do tabu, embala a minha peça. Salve a nação, na cor, raiz do cadavé. Auei, urumauê. A bola tem a ser. A bola tem a ser.